eu nem tô acreditando ainda que a gente vai ter vídeo de cumprinhas calma relaxa senhora mas ele era um cão então olá meus amores seja bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal no nosso canal e para o vídeo de hoje senhoras e senhores eu já peço que vocês já deixam o like de vocês se inscreve no canal se você é novo ou novo por aqui já vai ativando o sininho das notificações meu amor fica ligada porque babado aqui tá forte o negócio aqui tá sabe tá tenso minha irmã tá poderoso veio ficar de novidade pra vocês por aí então eu acho bom vocês ativarem o sininho das notificações pra ficar ligada pra não perder nada é verdade quer dizer às vezes não e é isso senhoras vamos para mais um vídeo e esse vídeo é especificamente de cumprinhas eu nem acredito cumprinhas e recebidos né porque vocês sabem que a blogueira de vocês é blogueira de recebidos também então vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês comprinhas barra recebidos da gato aqui e outra já quero saber de vocês quem adivinha com que eu finalizei o meu cabelo quem é que adivinha estou aqui no meu quarto day after quarto quarto day after olha bem repare só quarto day after eu quero saber quem é que adivinha deixa aqui nos comentários quero saber se vocês são esperta de verdade recebi bastante coisa e comprei umas coisinhas que vocês queriam ver senhoras pois é o que é que eu não faço por vocês não é que vocês não pedem chorando que eu faço sorrindo ou o que é que vocês não pedem sorrindo que eu faço chorando não sei como é que é a história não acho que é o que é que vocês não pedem sorrindo que eu faço chorando né porque o meu poço aqui já não tem o dinheiro aí eu tô gastando com creme aí de vez em quando a gente tira o que o dinheiro da luz a gente tira os dinheiros de pagar o condomínio pra poder comprar os produtos que vocês querem ver eu tô passada chocada aí vocês pegam o que? não deixa o like e não compartilha o vídeo com a amiga aí como é que vocês querem que eu traga mais produtos? não tem como senhora não tem como senhora você tem que deixar o seu like e tem que se inscrever no canal eu tô ligada que você fica aí assistindo e se inscrever você acha que eu não tô ligada? tu acha que eu não tô ligada que eu não compartilho o vídeo com as amigas? ai depois fica ai Mia traz a resinha de tal coisa pra mim tu não ajuda mulher como é que tu quer que eu traga? é verdade vamos começar pelos recebidos da senhora Ana Teles recebi o meu cola que vocês sabem já que eu não vivo sem meu cola né gente já vou colocar aqui ó ele bem lindinho recebi também o perfume e também recebi o shampoo que eu já falei pra vocês que é o meu shampoo preferido da vida gente eu sinceramente se eu pudesse eu sou um carregamento desse bicho aqui em casa esses dois melcolas aqui gente tão aqui só mas tão vazio tá? tão vazio porque eu estou juntando produtos né? pra fazer vídeos de acabados pra vocês inclusive vários aqui tão vazios já mulher não se luta com essa praxoleira soia não mulher que tem um bocado vazio só pra fazer vídeos de acabados recebi lá da Embeleze porém mostrei lá no Instagram nos stories pra vocês e joguei a caixa fora esse shampoo e condicionador aqui de coco que é o óleo de coco na verdade também veio a tinta da Natucor eles também me mandaram duas recargas de carotina que vocês já sabem já conhecem que é o meu xodozinho da Novex né? da Embeleze eles me mandaram um eu já usei gravei pra vocês e essa daqui claro eu vou deixar aqui rateando porque eu uso de pouquinho em pouquinho meu irmão porque o bicho é bom entendeu? comprei gente dona Scala nunca mais vocês ouviram falar de Scala aqui né? mas eu gosto bastante ainda gente eu parei de usar mais pela questão de que porque eu não estava sentindo tanto tratamento assim com os cremes da Scala porque eu só estava usando Scala e isso não é muito bom porque Scala é produto pra você intermediar não usar toda hora sabe? mas o dona Scala continua super funcionando pra mim não resseca o cabelo sem contar que ele é o creme mais grossinho da Scala também comprei na Amazon que eu sempre falo pra vocês que a Amazon é um dos melhores sites pra você comprar produto de cabelo é na Amazon tirando os produtos da Salon Line que é bom comprar no próprio site da Salon Line que é como eu faço outros produtos de outras marcas compre pela Amazon Mulher pelo amor do Deus sem contar os frets grátis que eles dão os produtos são originais tá bom? porque tem alguns vendedores gente na Shopee que vendem o produto falsificado então tem que tomar cuidado aí eu comprei esse creme aqui ó eu serve caixos longos dos sonhos pra poder testar pra vocês que foi um dos pedidos que vocês mais se fizeram pra mim algumas seguidoras já me falaram que se decepcionaram com ele mas eu espero que não né? mas eu não vou falar muita coisa pra vocês não porque aqui é só pra mostrar mesmo as comprinhas e pra vocês se prepararem pra quê? pras resinhas que viram vamos agora para os produtos da dona Salon Line dona Salon Line cabe tudo dona Salon Line até hoje eu espero a nossa amizade sincera dona Salon Line ai eu também vou começar pela gelatina né? eu tenho um B.O. com essa gelatina gente tenho um B.O. um barbado forte pra contar pra vocês vocês querem ré rézinha dela? não! e eu comprei também alguns lançamentos que eu sei que vocês querem ver vocês sabem que aqui eu mato mato a cobra e mostro o pau não é isso? é isso senhoras eu mato a cobra e mostro o pau comprei também esse creme aqui ó que eu estou curiosa pra testar que é o tal do touca de cetim né? isso mesmo efeito touca de cetim vou nem mexer muito pra não é... pra na hora que eu fazer o vídeo ter toda uma... uma surpresa uma... ai meu deus oh my god vamos para o próximo produto que é esse aqui gente que eu estou cu-ri-osa demais eu acho que é o produto que eu fiquei mais curiosa nos lançamentos da Salon Line que eles fizeram na B.O.S.U.F.E.R. que é esse daqui ó gelatina nova gente eu acho que por conta dessa bichinha aqui aquela bichinha ali foi alterada eu tenho essas dúvidas eu tenho ai eu também que promete viu senhora tem também tem também tem também tem essa daqui gente gelatina estilização definição e controle que é de bisnaguinha de todos os produtos que tem aqui pra fazer resenha eu quero saber de vocês qual o primeiro que vocês querem me diga aqui nos comentários qual o primeiro Biel eu quero esse daqui e o mais curtido o mais comentado eu trago o primeiro temos mais dois produtinhos que é essa gelatina também que eles lançaram bastante gelatinas né que é também de estilização mas é uma gelatina gente líquida e por fim gente eu peguei esse creme aqui ele é um creme definidor de estilização também efeito defrisante e é um creme de 300 gramas já fiquei meio entristecida com isso né já acabou gente não peraí tenho recebido isso aqui ainda recebi de lá da blow gummies a blowzinha de melancia junto com uma xuxinha gente que é uma xuxinha para não marcar né o cabelo e apesar de não ser produto capilar ele é para o cabelo né que você já sabe sempre deixo bem claro para vocês a importância de cuidar do cabelo que de dentro para fora é sempre importante isso você aliar uma boa alimentação não é você comer alimentos de rico alimentos caros não tem nada a ver com isso é passar a comer comidinhas da terra coisinhas da terra frutas verduras legumes sabe para repor as vitaminas do seu corpo beber bastante água e também aliar um suplemento alimentar com todo esse cuidado né capilar né com o cabelo e vocês já sabem que na blow vocês tem cupom de desconto vou deixar aqui na descrição do vídeo e esses foram os recebidos senhoras tô empolgada pros testes vocês não sabem o quanto ai eu também e é isso eu espero muito que vocês tenham gostado um big beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos tchau fui senhoras tchau 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 tchau